Bom dia meu povo, olha aqui mais uma vez, hoje é quarta-feira, Lenivaldo em ação Ontem já foi concluída a lavagem de sofá, daqui a pouco eu mostro a vocês o depois E hoje estou com essa lavagem aqui, tá vendo? Essas cabeceiras aqui de sofá Pra fazer limpeza também, viu? Esse aqui é o antes, pra vocês verem como é que tá, tá suja Suja Aí o dono me pediu pra que eu desse um grau nela aqui Aí tem essas aqui, são seis aqui e tem mais quatro ali Não, seis ali também, entendeu? São três dessas pequenas aqui, ó Tá vendo? Ela tá muito suja Suja Tô mostrando pra vocês o antes, depois eu mostro, revelo pra vocês o depois Lava Jato Avenida fazendo a diferença com lavagem É, autoestética e também com limpeza de estofado Se você ainda não fez seu agendamento, procure o irmão Lenivaldo aqui na Cidade das Correntes Na Cidade das Correntes, na Avenida Raimundo Calabro, valeu! Aqui também é o... Faço a limpeza com esse equipamento aqui, ó, profissional Tá vendo? Ó, extratora É a 135 Por isso que o material sai de qualidade Valeu, pessoal, até a próxima Olha aí, breve, breve, trago pra vocês verem E aí E aí E aí